tá frio não tá tanto não rapaz isso aqui tá branco ó tá igual lá ó ó tá igual lá ó aquela neve ali ó não tá tanto problema que tá frio mas não tá tanto assim tem né eu lembro lá em 75 a neve do a neve negra tá geada negra que deu lá no Paraná eu tava nós tava coberto é cobrindo uma rata um pai ó de talbunha eu meu pai né eu tava jogando talbunha meu pai o pai tava tava cobrindo o pai ó aí de repente o pai falou assim nós viu aquelas que a coisinha branquinha voando assim rodando né o pai falou é tem neve colocou fogo para se esquentar fiz um fogo para esquentar e pegou fogo alguma alguma derrubada algum negócio mas não era nós não sabia que era geada e nós tinha só aquela a bruxa de Franela cara Franela do pai que doía não tá tão já entendeu agora não tá tão quente minha cabeça tá branca e pode dizer mas não aquilo ali tá mais bravo ainda não sei se eu tô biruto rapaz ô meu Deus do céu o que que tá acontecendo né geada mesmo ó meu Deus ó meu Deus do céu o 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 céu